O nosso Pensa Economia, quinta-feira, espaço ainda mais especial para tratar deste tema e se parece complicado, o economista Marcos Evangelista ajuda a descomplicar. Tudo bem, Marcos? Bom dia para você, como é que está? Tudo ótimo, bom dia, Rafael, bom dia, Paula, bom dia, ouvinte da Rádio Band News FM. E Marcos, olha, a gente vai logo direto para o assunto, nós vivemos um momento de selic reduzida e a gente quer saber se esse é o momento de financiarmos a casa própria para quem ainda não tem casa ou quiser financiar algum tipo de imóvel. Exatamente, Paula, o que acontece? Ontem nós tivemos uma nova redução da selic e isso sinaliza positivo para os financiamentos, porém, a gente analisando de maneira fria, a gente percebe que há uma possibilidade de uma nova redução nos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom. Então, você que está nos ouvindo, que nos acompanha, estiver pensando em financiar a sua casa própria, se puder aguardar um pouco mais, talvez seja interessante, porque quanto menor a taxa selic, menor os juros de um financiamento, principalmente o habitacional. Por que a gente passa essa instrução para os nossos ouvintes? Porque um financiamento habitacional, ele é um financiamento de longo prazo. Então, no momento que você contrata uma operação, você não vai estar apenas pagando 3, 4, 5 anos. Em média, são 25 a 30 anos. Então, o ideal seria você ter a maior entrada possível de recursos para diminuir o valor a ser financiado. Então, com essa redução de selic, que há uma projeção de novas reduções em 2024, talvez uma estratégia interessante seria aguardar um pouco mais para você buscar o financiamento da sua casa. Em relação a outros financiamentos também, Marta, a gente fala de veículo também, isso também se aplica a outras questões? Sim, o financiamento de veículo, ele segue na mesma linha, porém, ele é de curto prazo. O máximo de financiamento é 60 meses, que não deixa de também comprometer uma renda familiar, caso você acabe contratando uma parcela acima da sua capacidade financeira. 60 meses são 5 anos. De uma maneira geral, Rafael, todo financiamento, ele se baliza pela taxa selic. Então, obviamente, não precisa ser economista para entender quanto menor a taxa, menor, mais barato vai ser o seu financiamento. Agora sim, independente da CK ou casa, se você estiver precisando daquilo para ontem e tiver uma boa entrada, pode ser o momento certo de você conseguir comprar. Ainda mais que nessa época do ano, tanto revendedoras de carro quanto construtoras estão fazendo promoções para tentar alavancar suas vendas e fechar o ano positivo. Pode ser, de repente, o momento de você aproveitar uma promoção dessa e adquirir sua casa, seu apartamento ou até mesmo carro. Agora, Marcos, só para a gente entender um pouco dessa composição de taxa selic, que eu estou acompanhando aqui desde ontem, essa informação também, de que o Banco Central reduziu em juros de 0,5, aí caiu essa taxa de 12,25 para 11,75. Nós temos hoje uma inflação, aí você, por favor, nos corrija se estivermos errados, a inflação que está abaixo de 5% no acumulado. E eu queria saber se existe alguma correlação entre isso, inflação, taxa selic, e com esse corte de menos de 24 horas do Banco Central na taxa de 0,5, se a gente ainda não consegue ver isso agora de fato, a gente vê isso depois de 30 dias, dois meses, só para as pessoas já começarem a se programar para um possível financiamento. Pois é. E o Reflecto, ele ocorre em médio e longo prazo, o que acontece? Só para o nosso ouvinte entender. O Copom, ele usa a taxa selic para impulsionar ou segurar o consumo. Com isso, segurar também a inflação. A inflação bateu quase 5%. O Copom, no seu conselho, acha que é o momento de impulsionar o consumo. Como é que ele faz isso? Justamente barateando os financiamentos, como nós conversamos no nosso início da nossa coluna de hoje. Então, quando a inflação está aumentando, o Copom, ele aumenta a taxa selic, que é justamente para o consumidor frear aquele consumo, forçar os vendedores, as empresas, segurarem os aumentos, diminuir o preço, e com isso, conter a inflação. Agora você vai me perguntar, Marcos, está sendo efetivo? Aí é uma pergunta de milhões, porque a gente entende que nós estamos com uma inflação ainda subindo. Talvez não fosse o momento do Copom reduzir a taxa selic. Mas vamos acreditar que a equipe econômica está alinhada e que em 2024 a gente consiga, de fato, conter essa inflação, porque tem itens. E quando você for no supermercado, Paulo, você vai perceber que ainda continua subindo. Então, a gente espera que em 2024 há realmente, de fato, uma contenção desses aumentos e que a economia volte a crescer de maneira geral. E aí, Rafael, tu vai me deixar jogar uma pimenta aqui para o Marcos? Depois ele vai me passar um WhatsApp chateado. E, Marcos, mas nós já fizemos aí reportagens, entrevistas que no governo Bolsonaro, a inflação 12%, 13%, tu lembra, Marcos? E você não acreditava nessa expectativa e na perspectiva de ter hoje uma inflação menos de 5% em menos de um ano de gestão. Marcos, me explica esse governo Lula agora, por favor. Não, pois é. É o que eu falei entre linhas, mas já que você está tocando nesse assunto, essa inflação você não percebe na hora da compra. Basta dizer que tem ovo, ou um ovo está custando mais do que quase um real. Compara esse preço de hoje, o preço de hoje, com um ano atrás. Então, assim, houve uma inflação muito maior do que essa divulgada. Essa inflação que eles divulgam de 4 pontos alguma coisa é levando em conta apenas alguns itens. Mas se você for olhar a inflação do Amazonas, por exemplo, é 3, 4 vezes mais do que isso. Então, assim, a gente não pode se balizar por uma inflação a nível nacional, porque muitas vezes não se reflete na hora que o consumidor está indo fazer suas compras. Por isso que eu falei que talvez não fosse a hora de baixar a Selic. Porém, o mundo está politizado, minha querida Paula. Então, vamos acreditar que a inflação está controlada. Obrigada, Marcos. Muito bem. Marcos Evangelista, economista, parceiro nosso aqui da Band News Difusora FM. Sempre um prazer ter você conosco, meu amigo. Obrigado e até a próxima. Grande abraço e até a próxima quinta. Valeu, tamo junto.